Oi, galera! Esse é mais um vídeo para o canal Cartas para uma Jovem Atriz. Eu sou Raiza Leão, eu sou a atriz, e hoje eu estou aqui para falar sobre 15 fatos sobre o teatro. Eu estudei aqui, tá? Então eu tenho uma colinha aqui para passar. Então vamos lá para o primeiro fato. Não se existe registro do primeiro espetáculo, da primeira peça teatral no mundo. E algo muito próximo de um espetáculo que se tem registro é no Egito, 2500 a.C., que se tratava de um diálogo sobre o mito de Osíris e Ísis. Então é apenas um diálogo, então é o primeiro registro de uma possível peça de teatro. Ok? Segundo fato. Vamos falar do termo merda. É quando um ator entra em cena, se deseja para o outro merda, que é boa sorte, é uma boa sorte do ator. Também o amigo que vai prestigiar o outro em cena também deseja merda, não é só de ator para ator, né? Quem conhece o termo acaba falando, acaba se desejando essa boa sorte, que na dança é quebre a perna, o equivalente. Por que se deseja merda a um ator antes de entrar em cena? Porque antes, antigamente, na época elizabetana, na época historiadora, na época, no período elizabetano, as pessoas iam ao teatro de cavalo, de carruagem, e um sinônimo de sucesso de um espetáculo era ter muitas carruagens, com muitos cavalos e muitos fezes dos cavalos à porta. Então, por isso, quanto mais fezes do animal ali, mais sucesso é a peça, mais público tinha. Então, se deseja muitas merda, muita merda para o ator antes de entrar em cena. Fato 3. O teatro no Brasil já foi censurado. Na ditadura, as peças de teatro eram muitas vezes censuradas, não poderiam... eram ensaiadas, não chegava nem de acontecer, de estrear, porque a censura vinha e achava que aquilo não era coerente, né? Na visão deles, para ir ao público e não acontecia. E também, às vezes, se invadiam as peças rolando mesmo, e atores eram espancados, atores eram sequestrados. Te lembra alguma coisa? O que está acontecendo talvez agora? O quarto fato é... O teatro já foi adaptado para o rádio. A primeira vez que isso rolou foi em 1922, em Nova York, uma peça que se chama O Lobo. O Lobo. The Wolf. Fernanda, que é minha professora de inglês, está me sugerindo. Isso só foi acontecendo no Brasil em 1973, mas a primeira vez foi em Nova York em 1922. Então, já faz um tempinho, né? E o quinto fato é que Nelson Rodrigues foi o percursor do teatro moderno no Brasil, com a peça maravilhosa Vestido de Noiva. Se você não leu essa peça, por favor, leia, tá? Só uma observação aleatória aqui, mas, assim, foi um acontecimento na época, um grande sucesso. Ah, isso foi em 1943. É porque isso aqui eu domino, porque eu estava no meu TCC isso aqui. E o fato seis é que o diretor desse espetáculo Vestido de Noiva, na época, foi Zempinski, um diretor polonês, cheio de ideias inovadoras, que veio para o Brasil e renovou, aí ajudou essa renovação do teatro moderno no Brasil. Sétimo fato, dia 27 de março é celebrado o Dia Mundial do Teatro. E essa data foi estabelecida pelo Instituto Internacional da Unesco. Então, todo ano se celebra o Dia do Teatro mundialmente. É importante celebrar uma data como essa, mundialmente, o Dia do Teatro, para cobrar dos governantes, incentivo à cultura, coisa que não está acontecendo no momento. Vocês querem um vídeo falando sobre isso? Eu faço. Número 8. No Brasil, tem 1.200 teatros. Poderia ter mais, né, gente? Acho que está pouco aí. Porque a maioria fica no sul e no sudeste, poderia ter mais, lá no Acre, por que não, em Puiabá. 9. Vocês sabem qual é a peça de teatro mais montada no mundo? É uma peça de William Shakespeare, um dos pais do teatro, se é que pode dizer assim, que é a peça Hamlet. E que conta a história, vocês sabem a história de Hamlet, que é um príncipe que tenta vingar a morte do pai, que foi envenenado pelo tio. Então, é uma grande tragédia. Hamlet é uma peça que tem muitos ensinamentos, inclusive de teatro. O William Shakespeare dá dicas de atuação e de encenação na própria peça. Ser ou não ser? Eis a questão. 10. Antigamente, não existia atrizes. Só homens poderiam subir no palco, só homens poderiam ser atores. Então, quando existia uma mulher, uma personagem mulher, nas peças, os homens faziam e usavam máscaras. Machista, né? Estamos num mundo patriarcal, não é mesmo? 11. Num fato anterior, eu falei que existem no Brasil 1.200 teatros. Agora, no fato 11, eu quero falar pra vocês, mais ou menos, a quantidade de teatro que tem em algumas regiões do país. Em São Paulo, tem 306 teatros. No Rio de Janeiro, tem 231 teatros. Em Minas, tem 132 teatros. Na Bahia, tem 60 teatros. No Mato Grosso, tem 7 teatros. No Acre, tem 6 teatros. E em Tocantins, tem apenas um. Essa informação eu peguei da Funarte, que foi o último cálculo, foi em 2013. Espero que, até hoje, tenha sido construído outros teatros, o que eu acho difícil, mas espero que sim, que a arte consiga chegar pra todas as pessoas. É muito importante. 12. A primeira peça do gênero teatro de revista foi Surpresas do Sr. José da Piedade, de 1859. E o autor é Justiniano de Figueiredo Novaes. Isso aconteceu no Teatro Dinástico, no Rio de Janeiro. 13. Você sabe William, o Shakespeare? Ele tem 37 peças e 154 obras, até hoje, conhecidas, registradas, que se sabe de quem é dele. 14. Em 14º lugar, fica a curiosidade que o William Shakespeare foi casado com uma Annie. E a Annie Hathaway, a grande atriz de Hollywood, maravilhosa, claro, ela namora um cara que é a cara do William, meu primo, não, o Shakespeare. A cara do William Shakespeare. Bota aqui a imagem pra vocês verem. E o William Shakespeare foi casado com uma Annie, que coisa louca, né? Em 15º lugar, o último fato desse 15 fatos especial pra você, Dionísio, também conhecido como Barco na mitologia romana, ele também é deus do vinho, deus da fertilidade, deus do teatro. Então, o que eu desejo pra vocês é muita merda. E eu vou é, eu vou é que Dionísio haja na sua vida e que sua carreira seja linda e próspera, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham gostado desses 15 fatos curiosos sobre o teatro e que vocês continuem acompanhando a gente no canal. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, ajuda a gente a não fazer parte desse desmonte da cultura aí, né? Ajuda a gente a permanecer e resistir nessa profissão. A gente faz todo um amor e carinho isso aqui pra vocês. Dá um like no vídeo, ativa o sininho e acompanha a gente nas redes sociais. No Instagram é arroba canal cartas e no Facebook é cartas para uma jovem atriz. Beijo. Fato 4. 3. 3? É. E sabe contar? Alô, cara. Alô, sei que dois. Não sabe contar, não. Um fato, um fã de mil oitocentos e cinquenta e nove. É, fiz, né? Não tô nem mais pensando. A pessoa, a pessoa não enxerga, a pessoa não enxerga. E em 14 lugar, eu vou deixar aqui pra vocês uma coisa. Em 14 lugar? É, criança que assiste esse canal. Cura pra... Eu me caguei inteiro. 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 Eu me caguei inteiro.